Cuidados com a pele e com a tatuagem no verão, mas em todos os dias, né gente? A gente sabe que a proteção à radiação solar é um fator importante para evitar o envelhecimento precoce da nossa pele. E com a pele tatuada, o cuidado precisa ser ainda maior. Porque além dos efeitos nocivos na pele, os radicais livres formados durante a exposição ao sol provocam a fotodegradação e a oxidação dos pigmentos da tatuagem. Qual que é o resultado? Desbotamento. Então gente, toda tatuagem que fica exposta ao sol precisa ser protegida com filtro solar. Não tem outro caminho. E não é só quando você vai à praia ou à piscina, é todo dia. Às vezes a gente pensa que, ah, vou tomar um pouquinho de sol, não precisa proteger a tatu. Mas isso é um engano. Porque a radiação UVA tem um efeito cumulativo sobre a pele ao longo dos anos. E as consequências vão aparecer com certeza. Vamos entender melhor como é que isso acontece? É o seguinte, gente. A luz ultravioleta emitida pelo sol é formada pelos raios UVA, UVB e UVC. E a diferença entre eles é a extensão do comprimento de onda deles. Então, quando a gente se expõe ao sol, os raios UVB atingem a profundidade da epidemia, a camada mais superficial da pele. Essa aqui que eu estou tocando nela. Essa radiação UVB, ela é responsável, por exemplo, pelo bronzeamento. Mas também pela vermelhidão, pelas temaduras. E ela acelera o envelhecimento e pode provocar câncer de pele, por exemplo. Porém, são os raios UVA os principais responsáveis por causar alterações que levam a manchas, ao falta de envelhecimento, ao câncer de pele e ao desbotamento da tatuagem. Os raios UVA, por possuírem maior comprimento de onda, penetram até a dergue, a camada mais profunda da pele. Onde ficam fibras elásticas, vasos sanguíneos, glândulas, terminações nervosas. E na dergue também ficam depositados os pigmentos da tatu, que eles irão sofrer a ação do sol como toda pele sofre. Agora, já entendeu tudo, né? E já que a gente adora pegar um solzinho, a saída para minimizar os efeitos nocivos é se proteger com o filtro solar. Sempre, todos os dias. E nem precisa falar, né? Todo mundo já sabe, mas eu vou repetir. A hidratação diária é fundamental para a beleza da pele e da tatu. Então, cuide bem da sua tatuagem. E você, tatuador, tatuadora, não deixe de dar essas orientações para o seu cliente. É uma questão de estética, mas muito além disso, é uma questão de saúde. Se liga!